A série foi elogiada por abordar questões relevantes, como a luta contra o mal, a amizade e a aceitação de diferentes identidades e orientações sexuais. Antoni Steuart e Ad, que interpretou Gilles, era originalmente um cantor e ator de teatro musical A Cidade Fictícia de Sumidale, onde a série se passa, foi escolhida porque soa como um lugar pacífico e ensolarado, o que contrasta com a realidade sombria da cidade durante a produção, o termo Big Bad era usado para se referir ao principal vilão de cada temporada.